Boa tarde. Vamos então dar início ao seminário que a Comissão de Ética levou a cabo, que é o dia de hoje. Obrigada pela vossa presença. Começamos com a sessão de abertura proporcida pelo professor Dr. Vito Carioca, seguindo-se com as atividades de acordo com o que está estabelecido no conhecimento de todos. Dava a palavra ao professor Vito. Boa tarde a todos. Vou ser um breve e deixado para os expertos nesta matéria de tanto trabalho. Bom, gostaria em primeiro lugar de agradecer, é um nome de prazer, ter connosco o professor Sérgio Diodato, católico. Portanto, porque é uma instituição que me respeito, não tenho grandes amigos, o professor Roberto Carneiro, onde eu já fiz muitos juros também. A palavra que eu respeitei enorme e a conselheção é enorme por essa instituição. E também, para me interessaio, um abraço forte ao meu colega Morato, do Politécnico de Toleto, hoje posso estar aqui e dizer um abraço ao Morato, que está aqui em São Détrica. Dizer que, para mim, que há seis anos que eu posso, por exemplo, o Instituto, e nesta matéria concreta, a ética, eu diria que isto é o princípio do fim de uma saga. A saga começou, como disse, há seis anos, em que muitas limitações teve no caminho. Muitas limitações à vontade do Presidente. Isto é uma das matérias, esta, a Comissão de Disciplina e outras matérias, tem levado muito tempo ao Presidente do Instituto para as constituírem. Se calhar, porque faz parte das instituições, haver limitações em matérias subjetivas, também, porque, se calhar, o próprio Presidente do Instituto é um homem, digamos que, gosto de consensualizar todas estas coisas, leva anos a consensualizar, aspectos mais difíceis, não é? Mas, quando consensualiza, é bom, é bom. Portanto, esta é uma matéria de difícil trato. Alguns discutei até, ao longo desta saga, muito discutir, muito discutir com pessoas, com análtos, um pouco da velha do Estelo, para que é que a Comissão de Disciplina faz falta uma instituição que é que se me superiu, como sou de pessoas todos adultos? Portanto, discutir muito estas questões com os meus colegas, e, eu, eu próprio, muitas vezes, não sinto-me batido pela mesma, pela minha sensação de perda desta batalha, porque eu também sou muito flexível em algumas questões. Dou-vos um exemplo, é preciso chegar ao fundo da questão, dou-vos um exemplo da biometria, que é o controle das pessoas neste Instituto, que eu já estou em um órgão que está em direção há 20 e tal anos, e fui sempre contra, fui sempre contra, no Instituto Politécnico de Berge, em outras escolas em que eu estudo à frente, fui sempre contra o controle ao nível do ensino superior das pessoas, o controle dessas questões todas, é suficiente, não é? As pessoas têm... Acho... Nos últimos tempos, essa minha margem não se degradou, continuo a achar isso, não é? Quando eu voltar ao meu lugar, sou primitivo principal, portanto, gostaria de me deixar em autonomia, mas, nos últimos tempos, algumas questões têm-se radicalizado, e amanhã vai acontecer questão, também, sistema primétrico, com o Instituto Politécnico de Berge, portanto, também antecedi, não aguenta a pressão, a pressão de me dizer, e que é necessário, é necessário, é necessário, é necessário. Portanto, são anos, têm sido anos, seis anos, e algumas matérias, esta, esta, da época, do controle, dessas questões, que eu, minha flexibilidade tem sido grande, mas, portanto, não tem sido fácil. Diria que neste cenário, que eu diria, que estão, no cenário, em termos metafóricos, de luz e trevas, que eu diria, onde estava, neste momento, mas, que é uma das batalhas, importam alguns aspectos, neste teréctico, e o que eu sou, para voltar, o back to basics, isto é, o mercado novo, na instituição, a questão dos valores, como uma das palavras-chave, os valores, esta questão dos valores, e este, este aspecto, da teréctica, para mim, é como um dos eixos, é mais um dos eixos, da minha missão, como é a internacionalização, como é a investigação, como é a oferta formativa, etc, etc. Eu queria agradecer a todos, a Dulce, ao Téu, à Paula, ao Zé Pedro, ao Cabanas, a todos, todos os colegas e amigos, por trabalho, por trabalho, e por tempo dedicado a este trabalho, a Tata Maria, que tenha-se que fazer absoluta, naquilo, quando eu, há dois anos, removei os meus votos, na presidência do Instituto Politécnico de Presta, por um segundo e último mandato, em que coloquei, quatro grandes pilares, para a minha intervenção, tenho certeza, que este eixo, irá consolidar, cada vez mais, um dos pilares, que considero, considero, é sempre até sair, e sempre na minha vida, fundamental, para um Instituto Politécnico, ou para qualquer instituição, de assílio superior, ou outra, que é a dimensão social, de intervenção, dessa instituição, o valor desta instituição, para os outros, para as pessoas. Tenho certeza, que este é o começo, e já, ajudar este Presidente, a consolidar, esta ideia, este pensamento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, ao Dr. Vito, por esta sessão, da abertura, que muito nos honra. Estou dito, que tem compromissos, e viados, e nós, passávamos de seguida, ao segundo ponto, eu não tenho aqui, no cartaz, mas sei, que o segundo ponto, é a apresentação, da comissão de ética. Vamos então, dar oportunidade, ao nosso seminário, que visa, também, apresentar, a comissão de ética. Eu não apresentei, de início, o professor Vito, que continuou a sua sessão, de abertura, sou, Dino Santiago, e estou aqui, neste conjunto, de pessoas, como elemento, da comissão de ética, e como Presidente, da respectiva comissão, de ética, do nosso IPVJ. Depois, das palavras, do professor Vito, trouxe aqui, alguns apontamentos, não querendo ser, muito longa, porque todos nós, vamos fazer, uma breve apresentação, mas, começando a me perguntar, falar um pouco, dos institutos, desta comissão de ética, do IPVJ, e, de alguma forma, a sua contextualização, no âmbito, das comissões de ética, do Alentejo, que muitos conhecerão, não duvido, mas, não deixa de ser importante, focar aqui, este aspecto. Por outro lado, falar também, um pouquinho, muito breve, daquilo que representa, para mim, integrar esta comissão, e, de seguida, as atividades, que, que nos têm, caracterizado, e que temos, vindo, que temos levado a cabo, até à data. Ora bem, realmente, como o professor, Vito disse, esta comissão, foi criada, por ele, por, por despacho, do seu presidente, em novembro de 2014. Aqui, podemos dizer, que, com a sua criação, a região do Alentejo, a nível do Instituto Superior, conta agora, e neste momento, com três comissões de ética, entre elas, e para além da nossa, a Comissão de Ética, da Universidade da Éfora, e a Comissão de Ética, do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Temos connosco, a Dra. Isabel, obrigado pela presença, é um prazer. E, portanto, estas três comissões, integrando a nossa, são as que constituem, agora, as comissões de ética, das instituições, de ensino de subjetivo. Eu penso, que é justo, e os colegas, como o professor, não comigo, que merece também, diferenciar, a Comissão de Ética, para a Saúde, da Administração Regional, de Saúde do Alentejo, da Arça, portanto, nomeadamente, a sua Presidenta, a Dra. Susana Teixeira, que, numa marcada aposta, na articulação, intercomissões de ética, das instituições, de Saúde, e instituições, de ensino superior, ainda sou, desde, eu diria, desde 2013, penso que sim, desde 2012, 2013, ainda sou convite, ao IPBJ, para as designadas, reuniões, das funções de ética, do Alentejo. Ora, ainda, sem comissão de ética, constitutiva, o IPBJ não deixou, de se fazer representar, e foi no âmbito, dessa representação, que estive presente, alguns desses momentos, onde a agenda de trabalhos, direcionada, realmente, para a articulação, intercomissões de ética, reforçava a importância, da existência, de uma comissão, do nosso instituto, e que, viria posteriormente, a ser criada. Portanto, eu sinto também, um pouco, a criação da nossa comissão de ética, no âmbito, deste apelo, e deste convite, persistentemente, nos foi endereçado, e, ao qual, respondíamos, com bastante agrado, mas, ao mesmo tempo, sentindo que, nos faltava qualquer coisa. Portanto, faltávamos a criação, da comissão de ética, porque estávamos lá, a representação do instituto, sem uma comissão criada. Eu penso, com Porto Alegre, as coisas que este tem passado, de forma, mais ou menos, semelhante, sendo que, a comissão de Porto Alegre, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, antecede a nossa. Portanto, nós somos mais jovens, em termos de comissão. Mas, são estas as três. Ainda, deste modo, e, falando de comissões de ética, da região Alentejo, área da saúde, do ensino superior, temos, então, em conta, as comissões de ética, do ensino superior, já referidas, e na área da saúde, portanto, neste agrupamento, que nós, integramos também, as comissões de ética, da Arça, do Hospital dos Espíritos, Ante Débora, da Unidade Local de Saúde, do Baixo Alegre, que temos aqui, o Presidente, obrigado também, pela presença, da Unidade Local de Saúde, do Litoral Alegre de Janeiro, da Unidade Local de Saúde, do Porto Alegre de Janeiro, e a Comissão de Ética, da Instituição de São João de Deus. Portanto, este conjunto de comissões de ética, quando se juntam, nas designadas, reuniões das comissões de ética, do Alentejo, desenvolve algum trabalho, ou pelo menos, debata alguns assuntos, claro, no domínio da ética, sendo que, cada comissão, tem o seu regulamento, e, o facto de ser a comissão, ser a instituição de ensino superior, ou a instituição de saúde, terá naturalmente, implicações, em termos de especificidade, de esta empresa. Avançando, para não me alongar, mas, devo dizer mesmo, que, integrar a Comissão de Ética, do IPBJ, e, como membro deste, de multidisciplinar, que a constitui, é uma satisfação, também, de algo, que se conseguiu concretizar, mas, é também, algo que encarga, como um grande desafio, e responsabilidade, tendo, presente, vários aspectos, entre eles, alguns, o facto, de ser uma comissão, sem grande histórico, a nível nacional, pioneira, na instituição, como o professor, de Vito, acabou que o fizer, e, portanto, com muito caminho, para desgravar, e muito para refletir, portanto, temos muito trabalho, de reflexão, e trabalho efetivo, para desenvolver. Por outro lado, a relevância, que hoje em dia, a relevância, perdão, que hoje em dia, pode assumir, numa instituição, de ensino superior, que se afirma, como um espaço, de ensino, de investigação, desenvolvimento, desenvolvimento, do conhecimento, prestação de serviço, à comunidade, bem fora, tendo, presente, que cabe a esta, comissão, a missão, e isso, o despacho, que criou a comissão, vem, bem afirmado, portanto, cabe a esta comissão, a missão, deselada pela observância, e promoção, de padrões, de identidade, de logistidade, e condutérica, das atividades, do IPVJ. Falando de atividades, da comissão, não do IPVJ, diremos, que esta, comissão, iniciou os seus trabalhos, com a elaboração, de anotamento próprio, que se encontra, na página, na página própria, também, no site do IPV, temos uma página, já, para a comissão, que se vai, receando, à medida que, o tempo vai, pensando em que, os trabalhos, se vão desenvolvendo, e que, o regulamento, esse, da comissão, foi o lugar pelo presidente, em março deste ano, portanto, nós estamos mesmo, com o início, do reconcionamento, muito, muito curto, não é? além do considerado, no âmbito, das suas competências, cabe referir, também, que há data, as atividades, que já, de alguma forma, assinam a lei, decorrentes, da articulação, atualmente, existente, entre as comissões, de ética, traça, e vivência, e o superior, da Sela Alenteja, já referidas, bem como, da rede ética, que, é outra designação, para nos referirmos, à rede, de comissões de ética, de nível nacional, com eu, já temos sido parceiros, também, em alguns eventos, onde temos, marcado presença, e desenvolvido, também, trabalho. Este seminário, que, hoje, decorre, e para terminar, foi uma aposta, nossa, da comissão, com, entendida, com atividade, e, ela, figurou-se, a partir de, como algo importante, para a divulgação, e a apresentação, da própria comissão. Daí, estamos aqui, hoje, também, com um pouco, um dos objetivos, é também esse, é ser uma apresentação, pública, aos nossos parceiros, sendo este, um evento aberto, à comunidade académica, e também, ao exterior, mas, figurou-se, como algo importante, para a divulgação, da própria comissão. Por sua vez, me tendo em conta, o tema, que optámos, por destacar, que, também, em forma de título, como ética, no ensino superior, o papel das comissões de ético, este seminário, também, se desenvolve, num certo sentido, com o objetivo, de evidenciar, tentar evidenciar, a importância, das comissões de ética, das instituições, de ensino superior, e que, mais do que as nossas palavras, a conferência, do doutor, Sérgio Liodato, dará, seguramente, um precioso, contributo. Eu termino, por aqui, com a apresentação, que era o que se pretendia, à apresentação, da comissão de ética, fiz esta apresentação, breve, contextualizando, a pouco, também, a nossa existência, e alguns dos trabalhos, desenvolvidos, e a nossa ligação, com estas comissões de ética, do Alentejo, que surgem, agora, quase, como uma rede, passo, a palavra, a cada elemento, da comissão, aqui presente, desejando, a boa continuidade, por este seminário, para todos os presentes, e os que possam, eventualmente, vir a marcar presença, aqui connosco. Venho a falar, à colega, que está, ao lado, e vejo a apresentação, porque, se me lhe, completamente. Boa tarde a todos, obrigada por estarem, por presentes. Eu reconheço que o tema, não será aplativo, será uma eunilha de vós. Eu, quando fizeram, e quando, como Sr. Presidente, primavelmente, contou com o meu nome, para integrar a comissão, perguntei-me porquê, porque não é, de facto, a minha área de trabalho, estava, um pouco, um pouco integrada, neste tema, repensei, fui saber, de onde é que ele vinha, vinha de muito longe, Aristóteles, pelo que me pareceu, das pesquisas que fiz, definido a palavra ética, e a partir daí, desde a polis, dos gregos, desde moral, os bons costumes, levou-nos a estas comissões. Naturalmente, estas comissões, tiveram o seu empoderamento, primeiro, na parte da saúde, com os ensaios clínicos, e procedimentos, junto, naturalmente, a relação, a saúde, que se permite, na saúde, mas chegávamos a nós, chegávamos a nós, e, naturalmente, o Sr. Presidente, se não a comissão, com um muito bom princípio, em que estão, representados nela, cada uma das unidades orgânicas, que compõem o nosso Instituto, eu estarei aqui, naturalmente, com o professor Bonham, pela Escola Superior Agrário, a Dra. Marca Amaral, estará como, naturalmente, membro da Escola Superior de Tecnologia, nossa Presidente, mais ligada à parte da saúde, e, naturalmente, que está, depois, o nosso colega, José Pedro Fernandes, ligado à parte da educação, na casa em que estamos, e o Sr. Giovanna, ligado à parte do nosso pessoal, não docente, e temos connosco, muito agradávelmente, a contribuir, com o que nos tem trazido, muitos ensinamentos, Sr. Guadalupe, e Sr. Dr. Alvaria, que são, como membros da comunidade, trazer a comunidade, para dentro da nossa casa, é sempre muito importante, traz-nos sempre, não há jovem, e isso, tem-nos enriquecido, a mim, especialmente, do tema reconheço, e demonstro, que sei o que foi, vou aprender muito, os colegas já sabem, muito mais disto, mas, de facto, que nós, com todo o enquadramento, que as comissões de ética, venham a ter, em todas as unidades orgânicas, provavelmente, teremos que, aplicar, alguns princípios, que estão plasmados, neste tipo de comissões, sempre que, teremos que mexer, com alguns ensaios, e estou a pensar, nas nossas investigações, nos nossos trabalhos, em que, no caso, por exemplo, da manipulação animal, da manipulação de sementes, tudo isso tem a ver, e virá a ter, e poderá vir a ter, uma resposta importante, dentro da ética, e uma despreia, e um ambiente, tudo isso levará a chegar, certamente, a programas, que, para serem financiados, alguns projetos, já na saúde, como no meu Pacto de Comunicação Animal, têm que ter estes atestados, de educação de guardados, e os procedimentos éticos, de guardados, desde que nós, temos ainda um bocadinho, para aprender, mas todos juntos, certamente, que vamos lá chegar, e, com os ensinamentos, do professor, que teve a oportunidade, de vir junto de nós, e nos trazer os ensinamentos, de quem já sabe, destas áreas, certamente, que esses ensinamentos, são profundos. e eu estarei disponível, em toda, sempre que seja necessário, dar o meu contributo, que é par, mas, certamente, que eu penso, crescer também, um pouco, com a comissão, agradecer, tudo ao Sr. Presidente, por ter, me ter, me dado convite, em contato com o meu nome, e, espero que, seja útil, a minha presença, na comissão. Muito obrigada, e, mais importante, de nós, a falar, respondemos, com o público-se do professor. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos, muito obrigado, por a primeira palavra, estou aqui, apresentando a comunidade, graças a Deus, por alguma experiência, no hospital, com a comissão de ética, desde 2004, desde dezembro, essa experiência, já me ajudou também, com o empreendedor de trabalho aqui, até porque temos aqui, uma escola sobre o direito de saúde, onde os temas, que usam muitas vezes, aliás, passam-se para, provavelmente, os pedidos de investigação, de todas as escolas, também aqui da Nascar, e, como é que há algum dia, estou aqui com alguns estudos, também fiz em bioética, na Universidade Católica, neste curso, que fizemos, de preparação de capoeiros, na ética, na saúde e na espiritualidade, que me enriqueceu também, me ajudou, portanto, a dar, o início de tentar dar o meu contributo, com os conhecimentos que fui a pequeno, mas também com a experiência, e com a nossa atenção, também aos novos tempos, às necessidades dos novos tempos, e espero, e desejo, que essa educação desenvolva, aqui um trabalho, notar, a saúde, verdadeira, aberta pessoal do marco, que é, por isso que insiste, a especialidade, e trabalhamos todos juntos, para o bem, da nossa comunidade, escola científica, da nossa comunidade escolar, a nossa comunidade humana, onde é que comer o apoio, e aquilo que é o poder, e a ideia de uma mulher, e na riqueza, tem uma posição de ética, é sobre o multistipo de verão, portanto, aqui, de agentes, diferentes formações, com diferentes sensibilidades, depois, nós todos procuramos o viado, e que é que está a riqueza, de agentes do hospital, ou, às vezes, passam situações mais complicadas, mas onde, a discussão, o levantar-nos, o... se faz luz, não é? Isso é um ensinamento grande. Espero, que, de facto, esta comissão, que está ainda aqui nos começos, consiga realizar um tanto trabalho, em prol, desta comunidade, do MPP, e, a minha parte, da vida de um olhar. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado, por estarem aqui. Também quero manifestar o meu, o que eu exijo, a minha alegria de honra, de fazer uma comissão de ética, de uma instituição de extensão superior. Acho que é um belíssimo sinal, que a minha instituição, a minha instituição de extensão superior, tem uma instituição de ética, porque, por, por, por inerência de função de funções, por espírito de missão, por responsabilidade cívica, uma instituição de ensino, qualquer que ela seja, tem que ter, tem que assumir, a responsabilidade de ética. Muito mais, a nível do ensino superior, que, supostamente, poderíamos até ter, uma exigência superior, em relação, a construção dos nossos padrões, dentro da instituição, e perante a comunidade, que nós se abriu. Portanto, é com muita honra, com muito prazer, porque estou aqui, dentro desta comissão, muito minha honra, o espírito da equipa, que temos, espero que tenhamos sempre, uma posição, de preservar, como disse o preparo, de essa mania, preservar a dignidade da pessoa, e é isto que nós temos aqui, ou seja, a riqueza da instituição, são as pessoas, e é esse sentido de missão, que creio que deve estar aqui, presente, numa comissão de ética, numa comissão de ética, que eu entendo, que não deve ser apenas, uma espécie de agência de controle, sobre a legalidade, em instâncias para isso, entendo que ética, é muito mais, do que uma certa legalidade, e creio que esta comissão de ética, pode dar o sinal, de que, de parte, deve ser preocupados, preocupados, com o espírito da responsabilidade, o espírito da solidariedade, o espírito da verdade, que tem que estar, sempre, orientar os destinos. Nós pensamos que, a ética é, verdadeiramente, a condição, que mais define o ser humano, é bom que nós assumamos, que toda a nossa intervenção, tem de ser orientada nesse sentido. Para aquilo, uma contribuição, nesta comissão, terá de ser, sempre encarada nesse espírito. Portanto, é como eu gosto, e com o estilo de comissão, que eu quero esta comissão. Isto é sempre, a disposição, não só de uma entrega, de comissão, mas também de toda a instituição, de toda a comunidade, para qualquer, que possa contribuir para a melhoria, do nível elétrico, da instituição. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é José Cabanas, sou o formador funcional, do Serviço Funcionais, do Politecnico Investor. Foi com o meu orgulho, que recebi o convite, do Presidente do Vito, para pertencer a esta comissão. É uma área completamente nova para mim. Neste último ano de trabalhos, que nós tivemos, de eu perceber, qual é o papel desta comissão. Mas, de facto, tudo é muito novo, tudo é uma novidade, ainda mais que, na altura doce, já de frio, mesmo a nível nacional, é uma matéria, que não tem muito tempo. A maneira que, a minha postura, é, também, contribuir, da melhor forma, para o bom funcionamento da comissão, sempre com o espírito de missão, e, dentro do possível, contribuir, e representar o pessoal, no centro desta Carta. É o que, espero que, contribua da melhor forma, para que tudo corra para o melhor. Obrigada. Muito obrigada. a minha participação, nesta comissão de ética, de bebês, que muito me honra, tem duas portentes, uma portente como cidadão, e como médico. A ética médica, é a desprima que avalia os méritos, turísticos, e preocupações, sociais, as atividades do campo de medicina, levando em consideração, a moral vigente, a entidade, e o espaço. É um ramo de ética aplicada. Podemos considerar, que a ética médica, teve o seu primeiro desenvolvimento, com o funcionamento de Hipócrates, contudo, nestes últimos 25 séculos, importantes e estruturantes, mudanças políticas, sociais, e culturais, tiveram lugar, que afetavam, proximamente, a relação do médico, com o seu paciente, exigindo a declaração, do seu convite, a existir aos padrões, sociais e culturais. Assim, uma das questões, inexistentes, no desenvolvimento de Hipócrates, é, por exemplo, a vontade do paciente, e a sua participação, nas decisões, a serem tomadas. De igual modo, ficam de fora, áreas tão importantes, como a sobrevivência, ecológica do planeta, a relação simbiótica, do humano, com os diversos ecossistemas, em que se insere, e ainda, a democratização do conhecimento científico. Todas estas áreas, encontram-se de um novo campo de conhecimento, a bioética. O seu objetivo, é promover um novo diálogo, entre a ciência e o mundo. Estas questões, e de outras, poderão ser, o meu contributo, para esta dialética de saberes, e conhecimentos, na cidade desta comissão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. muito obrigado pela vossa presença. Eu o chamo Marta Amaral, sou docente do Politécnico, desde 1998, portanto, estou, e eu fui convidada, para pertencer à conheção de ética, e deixá-lo, agradeço o convite também, em grande medida, também, pela minha formação de base, que está ligada à sociologia, portanto, a parte metodológica, que é um domínio, digamos assim, conhecimento, que o local tem trabalhado ao longo do tempo, portanto, a vertente da ética, e da objetividade, também faz-se, aqui em grande medida, parte do meu percurso. Pronto, quem fica para o fim, normalmente, melhor ou pior, eu, para mim, é melhor, porque também não quero acrescentar-me no aluno, vou acrescentar muito mais aquilo que já foi dito, a questão das comissões de ética, e de toda a componente inovadora, digamos assim, relativamente, a todo este processo, acaba por também, colocarmos aqui, colocarmos aqui também, numa posição, também, de estar aqui hoje presente, a mostrar, quem somos, não é? De alguma forma, e também, de certo modo, o papel que podemos aqui assumir, e o contributo, tal e qual, como também, o Paz da Maria, referiu, de multidisciplinar, que podemos aqui trazer para a comissão, portanto, queremos é, arreglar as mãos, além, começar aqui também, fazer algo, para que realmente, classificamos, cumprir, e que são os objetivos, que não têm realmente, a formação e a constituição, desta equipa. Pronto, já agora, agradecer também ao meu público, aqui, ou alguns alunos, que também, voluntariamente, também vieram, portanto, também agradeço a vossa presença, e, de uma vez, também a alguns são meus alunos, portanto, agradeço também a vossa presença. Obrigada. Obrigada a todos, os colegas, que revelaram aqui também as diferentes perspetivas, mas que há sete incidentes, é verdade, nesta comissão, que se constituiu há bem pouco tempo, e onde, resta dizer, e parece-me que ficou aqui sublinhado, também nós estamos, num processo de aprendizagem contínua, e as nossas reuniões, desenvolvem-se muito também nesse sentido. A partida de conhecimentos, vai sendo incrementada, saímos dali com o trabalho de casa, de pesquisa, e por aí fora. Portanto, este crescimento, da nossa parte, impõe-se, se queremos também trabalhar e desenvolver, algo mais para o exterior. E estamos aqui hoje também, numa atitude, não só de apresentação, como de aprendizagem, e espaço de reflexão. Resta-me dizer ainda, que os elementos que estão, não constituem da sua totalidade, a comissão de ética. A comissão de ética, também, é composta, integra um aluno, do Instituto Politecnico. Neste caso, falta-nos, referir isso com o nosso presidente, que, pensamos, era a provedora do estudante, a antiga provedora do estudante, que neste momento, já terminou o seu curso, e já não exerce, esse cargo. Temos um novo clube de outros estudantes, penso que será por aí. Em relação à comunidade, também fizemos aquela ao presidente, para que a comissão de ética, fosse constituída por um número ímpar de pessoas, como habitualmente as comissões de ética, são constituídas. Nós, que éramos oito, e então pedimos um reforço, com alguém da comunidade, e sobretudo com a formação jurídica, porque é ética, sim, nós não nos vamos, ter em qualquer, essa é outra parte, portanto, mas muitas vezes, precisamos também, de algum aconselhamento, e nesse sentido, sugerimos ao presidente, que concordou connosco, e temos também, uma pessoa que virá, integrar esta comissão, mais uma pessoa da comunidade, e com formação jurídica. Portanto, neste momento, temos a comissão, com os elementos, que atualmente, a integram, faltando estes dois elementos, o estudante, e mais esta pessoa da comunidade. Não tomo mais tempo, com esta apresentação, agradeço a todos, pelas sábias palavras, dependem ao seu jeito, e no todo, já vão dando, já vão compondo um pouco, também, esta comissão, vai além de forma, e assim, desta forma, deste modo, nos vamos apresentando. Terminávamos esta apresentação, dando a palavra, ao professor doutor Sérgio Miodato. Boa tarde a todos, quero, em primeiro lugar, agradecer, este honroso convite, para estar aqui, mais uma vez, porque, também, de vez em quando, tenho que dar aulas à saúde, à escola de saúde, aos mestrados, mas, para estar mais uma vez, aqui no Instituto de Curio Técnico de Beja, permito, assim, um agradecimento muito particular, à Dulce, que é a minha colega, a minha amiga, ambos, somos doutorados em enfermagem na área da ética, da ética da ética, da ética da ética, da ética da ciência, e também temos feito alguns percursos conjuntamente, durante estes anos. Queria muito felicitar os membros da Comissão de Ética, deixem-me dizer que percebo, compreendo, apesar de não gostar do Conselho de Empatia, recebo outra conversa, percebo, compreendo muito o vosso papel, já me senti muitas vezes nele. Eu, basicamente, estava aqui a pensar há pouco, integrei três comissões de ética. Oito anos, no Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros, que é uma comissão ética e disciplinar, a parte disciplinar é pior, vocês aqui não vão ter, mas era também o Comité de Ética, da ética da Imagem, durante oito anos, quatro anos, como vulgar, e quatro a presidir, e foi assim a minha primeira vez, de dizer, e agora, como é que isto vai ser. Depois fui para a Comissão de Ética da IRS, uma Comissão de Ética para a Saúde, numa vastidão, geográfica, que tem os distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal, e que depois tem, tipo, o Centro de Saúde de, não sei onde, e o Hospital de Santa Maria, coisas parecidíssimas, e, portanto, também foi um desafio muito interessante, estou a viver no meu segundo mandato, e este ano mesmo, tomei posse na Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é outra coisa, é outra Comissão de Ética, mas ambas são Comissões de Ética, ambas são espaços de reflexão sobre o nosso agir e o agir dos outros, em que nós temos que tomar decisões, só, graças a Deus, em forma de parecer, mas que são decisões relativas à vida dos outros. É um enorme desafio, este ser de uma Comissão de Ética, porque nós temos que tomar decisões, dar parecer, acerca da vida dos outros, sobre isso já nos dá para aqui a meia hora de conversa, mas esse é o papel do membro da Comissão de Ética. Mas tem uma coisa que eu, nas minhas três experiências, vivi com uma grande intensidade, e espero que, por aquilo que disseram, vocês também dizem o que é, é um grande espaço de aprendizagem, e se é difícil iniciar, também é excelente depois, continuar-se, porque é, é de facto a aprendizagem, porque o ser multidisciplinário é fantástico, e também terrível, porque é muito exigente, porque quando nós estamos no nosso monodisciplinário, primeiro, os que são, tenho aqui pessoas de várias, com vários corpéis, tenho aqui estudantes também, e, quer dizer, quando se é, por exemplo, professor, vais-te passar a aula de aula, isto é simples, a gente é que sabe, certo? Quando a gente é do segundo ano, isto é simples, porque a gente é que sabe, face aos caloros, não é? Mas a gente está aqui numa monodisciplinaridade que nos dá este poder, na Comissão de Ética, não, a gente está sempre, com outros, cada um sabe de si, e não é, sabe de si, sabe da sua área, e não é simples, sair do seu fato disciplinar, que sabe tanto, para descer a um patamar de ignorância que é do outro, não é? E isto é um exercício muito interessante, mais ou menos, terrível. Nestas curtas palavras de cumprimento da Comissão de Ética, deixam-me também dizer alguma coisa, as Comissões de Ética, quer dizer, aqui só de um século que conhece, mas eu gosto muito de brincar, e se eu ferir a suscetividade de alguém, peço perdão. agora podia já brincar, tenho que o padre, sabe, o santo Agostinho, é que também dizia mais ou menos isto, a gente deve perdoar na vida, porque senão nunca encontra a felicidade verdadeira, não é? Estou a dizer bem. Pronto, eu sou um pouco agostiniano também, também sou estutélico, mas, também, se não me perdoarem, ao contrário, perdoem-me lá, porque são mais felizes, está bem, se eu disser alguma coisa, que nos suscita alguma questão. Mas o que eu ia dizer é, as Comissões de Ética nas instituições são os atrapalhas. Eu não sei se já pensaram nisso, se já pensaram, se não pensaram, um ano depois ainda é tempo. Nós somos os atrapalhas. Nós somos os atrapalhas, puxando isto para a filosofia ou para a ética. Bem, desde logo, por nós estamos no início, porque nós lutamos para um princípio que é muito, caro à bioética, mas que é da vida, da ética da vida que é. Nem tudo o que é possível que eu faça é eticamente aceitável. Agora, isto sim é uma coisa, mas quando nós somos alunos, professores, funcionários, o que nos apetece é fazer o que é possível e arranjamos argumentos para fazer tudo o que nos é possível. Então, do ponto de vista da tecnologia, doutora... Como é? Isto é, não é? a comunidade humana em que estamos inseridos, sabe? Isto é possível, mas não é eticamente desejável. que é o que é o que é possível, que é melhor. O que é isso?